Você veio encurtar o caminho da felicidade Ele entrou no fundo do meu peito, bem dentro de mim Você trouxe a palavra à vida cheia de bondade No momento em que eu esperava o meu triste fim Onde andarás, você que tanto me quis? Onde andarás, você que me fez feliz? Onde andarás, você que tanto me quis? Onde andarás, você que me fez feliz? Um sorriso fez meu paraíso e entrou no meu peito Meu pontinho de terra na serra, logo floresceu Você veio ganhando de tudo que tinha direito Onde andarás, você que me fez feliz? Onde andarás, você que me fez feliz? Onde andarás, você que me fez feliz? Onde andarás, você que tanto me quis? Onde andarás, você que tanto me quis? Onde andarás, você que tanto me quis?